Meu ofício é tarefeiro Levo uma vida bonita E vocação e pescando Na costa do rio Guarita Junto com minha chinoca Levo uma vida bonita E vocação e pescando Na costa do rio Guarita Na barranca do Guarita Eu armo meu espinhelo No carinjo com a engiada Tomo cachaça com mel Que veio por encomenda No bolicho do Manuel Depois você vai um amargo No galpão do coronel Junto com minha chinoca Levo uma vida bonita E vocação e pescando Na costa do rio Guarita Junto com minha chinoca Levo uma vida bonita E vocação e pescando Na costa do rio Guarita Lá no mato do finzito Só da erva de primeira Quero levar pro carijo Galho de Guaviroveira Vou encher minha carreta E vender lá na palmeira Pra comprar um vestido novo Para minha companheira Junto com minha chinoca Levo uma vida bonita E vocação e pescando Na costa do rio Guarita Junto com minha chinoca Levo uma vida bonita E vocação e pescando Na costa do rio Guarita Tem um facão bem afiado Que corta que nem curisco De longe se vê o barulho De perto se vê o serviço Eu não troco o meu trabalho Ninguém tem nada com isso Pra ser pobre e morrer pobre E são cavacos do ofício Junto com minha chinoca Levo uma vida bonita E vocação e pescando Na costa do rio Guarita Junto com minha chinoca Levo uma vida bonita E vocação e pescando Na costa do rio Guarita A 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 costa do rio Guarita Obrigado.